Fala galera! Dia maravilhoso hoje, dia de gravação muito intensa, mas eu faço isso com amor, com carinho e a sacada de hoje é, tenha respeito ao seu cliente. Respeito move montanhas, assim como a fé. Então, eu quero te dizer o seguinte, se você quer ser um empreendedor, se você quer ter o seu negócio, tenha respeito pelo seu cliente. Quantas empresas que pensam só em lucro, 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 sei muito bem que lucro é bom e eu falo isso, isso é também um segredo da prosperidade. Lucro é bom, por quê? O que adianta a sua empresa faturar milhões, mas infelizmente ter despesa de trilhões? Cálculo, inverte, não é mesmo? Você tem que visar o lucro, mas principalmente você tem que ter respeito ao seu cliente. Tudo hoje é negócio. A sua imagem é um negócio. O seu marketing pessoal é um negócio. O seu marketing pessoal, ele vai ser considerado o seu maior valor. Então veja o que você está comunicando, como que você está aportando, como você está pensando, quais ações você tem feito para os seus clientes, se isso tem gerado respeito, valor e principalmente se você está navegando no oceano azul. Por quê? Antes de mais nada, lembre-se, viver vale a pena. Forte abraço, fique com Deus, tamo junto!